Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo, graças a Deus! E no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas comprinhas do O Boticário, os últimos lançamentos aí, né, que eu me interessei pra comprar. E não tem lançamento só recente não, tem uns que foram já de um tempo, porque pra quem não sabe, né, quem não viu o vídeo anterior, né, eu voltando, meu retorno, eu estava grávida, então assim, eu não estava conseguindo, gente, gravar por causa das dores e tal, eu fiquei um bom período sem gravar aqui, né, falando com vocês, e também eu esperei meu neném fazer três meses pra eu voltar, então assim, tem muito tempo e tem alguns produtos aqui, os últimos lançamentos que eu me interessei e trouxe aqui pra vocês. Mas antes de mostrar as minhas comprinhas que estão aqui, você precisa conhecer o Cuponomia, gente. O Cuponomia é um site que vai te devolver parte do seu dinheiro de volta. Se você, como eu, gosta de comprar na internet, você não pode deixar de ter o Cuponomia, eles também têm aplicativo, tá certo? E gente, é muito legal, eu vou deixar aqui o link, eles são parceiros de mais de mil lojas, então assim, O Boticário, Natura, nossa, olha, é uma lista gigantesca. Você precisa ir lá pra poder conferir a lista dos sites, os melhores de todos, tem lá, e você ganha parte do seu dinheiro de volta, além de cupons de desconto que tem lá, e eu, nossa, eu uso demais. Então, eu indico você que gosta de comprar na internet e ir no Cuponomia. Então assim, antes de você ir pra sua loja favorita, vocês vão lá no Cuponomia, digita a sua loja, você vai encontrar lá e você vai clicar lá pra eles te redirecionarem pra você ir até a loja que você deseja comprar e você faz as suas compras normalmente. E depois que você efetua o apagamento, tudo mais, vai constar lá no seu extrato, né, o valor que você vai ganhar de cashback. Então assim, é tudo de bom você ganhar parte do seu dinheiro de volta, e eu sempre utilizo o Cuponomia em todas as minhas compras. Então, já sabe, vou deixar o link no box de informações e também no primeiro comentário fixado, e você já sai ganhando 5 reais também. Ó que maravilha, perfeito, né? Tudo de bom. Então pronto, vou deixar o link aqui. Agora, vamos para as nossas comprinhas. Pessoal, teve o Linda, né, o lançamento do Linda, a gente não mornou com minha pele, mas é muito pessoal. E outros lançamentos também, assim, que não mornou muito. Gente, eu tenho até a geleia, só que eu não encontrei aqui, porque, gente, tem muita coisa. Inclusive, isso aqui, ó, são comprinhas pra mostrar pra vocês. Ao longo do tempo, vocês vão ver essa pilha aqui baixando. Outra coisa, gente, eu me mudei, tem umas coisas, assim, amassadas. Eu me mudei, eu tentei colocar um cenário parecido com o que eu tinha antes, mas eu tô em outro lugar. Inclusive, aqui é mais quente, se vocês ouvirem o ar-condicionado, é por conta disso que aqui é mais calor do que fazia lá, né? Então, explicado tudo, meu povo, espero que vocês entendam. Vamos lá. Vou pegar essa sacodinha aqui, ó. Tem coisa que eu já abri, tá? E tem coisas que eu deixei pra abrir com vocês. Então, vamos lá. Vou começar pelo mancheri tradicional, que eu ainda não abri. Vou abrir alguns com vocês aqui, viu, gente? Outros eu vou abrir. Eu vou avisar vocês lá no Instagram, tá? Tô voltando pro Instagram também. Então, me acompanhem lá. E olha, o mancheri tradicional, eu não testei ainda. Vou tentar testar aqui com vocês. Por que não, né, gente? Vou testar aqui com vocês. Esse aqui é um relançamento, mas eu não tive o mancheri. Nesse tempo, eu trabalhava no Boticário. Hum! E eu conhecia esse cheiro. Tá bem parecido, né, gente? Com o que era? Aí, peguei o hidratante dele também. Pra fazer parzinho. Gente, esse cheiro me lembra um pouco de Giovana Baby. É nessa vibe, né? Que é idêntico, tá? Ó, peguei também o hidratante do Ami. Tudo tá lacrado, tá, gente? Eu não abri, não. Mas eu vou abrir. Pra poder testar. Tem o Munchie Re Jeans. Vou abrir com vocês aqui. Gente, esse daqui era o meu favorito. Eu não cheguei a ter, mas eu ficava sentindo lá. Muita gente comprava o Munchie Re Jeans. Deixa eu colocar aqui dentro. Pra sentir. Ah, gente. Maravilha. Ai, meu Deus. Perfeito. Perfeito. Ah, delicioso. Amei. Aí tem também, ó, o hidratante dele. Tem também o perfume do Ami. Vou abrir com vocês aqui também. Gente, fiquei esse tempo todo sem abrir. Por quê? O que acontece? Como eu tava grávida, eu tava enjoada. Gente, dá pra contar nos dedos os perfumes que eu consegui usar na minha gravidez. Mesmo já no final. Assim, eu enjoei no começo e continuei meio enjoada. Então, não foram todos os perfumes que eu consegui usar. Então, pensa. Eu fiquei com medo de nunca mais conseguir usar meus perfumes, gente. Mas agora eu tô... Engraçado que minhas famílias olfativas, assim, expandiram ainda mais. Eu gostava de... Na maioria das coisas, agora eu tô gostando mais ainda, assim, o misericórdia. Então, aqui, ó. Esse aqui, gente. Vamos ver aqui. Esse aqui, quando eu trabalhava lá, já não tinha mais. Ah, vou de cara, hein, cá. Ai, esse aqui é o... Nossa, esse é o melhor. Esse é o melhor. Vou testar. E esse aqui merece backup. Ai, gente. Vai muito na vibe do Carpe Jean, sabe? Do Tommy Girl. Ai. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, foram esses daqui com os seus hidratantes. O próximo, gente, foi esse lançamento aqui. O Coffee Woman Seduction. Tote, que eu quero trazer uma resenha pra vocês. Eu vou estar atrasada com as resenhas todas, tá, gente? Vou estar atrasada. Por quê? Por quê, né, gente? Passou a vibe, mas se você quer saber a minha opinião, tô aqui. Ó, comprei dois. Esse aqui eu já abri. Então, esse aqui eu já conheço. Inclusive, eu já usei, ó. Gente. Ai, ele é maravilhoso. Eu ouvi gente dizendo que não achou parecido com Seduction. Eu achei, tá? Só que ele é mais suculento. Ele tem uma maçã super suculenta. Se fossem em caudas. É maravilhoso. Super gourmand. E eu amei. Amei tanto que peguei um backup pra mim. Por quê? Gente, eu lembro que quando lançou o Seduction, era perfeito. Todo lugar que eu ia, as pessoas perguntavam. Hoje em dia ainda é bom, mas a gente não chega aos pés, tá? E aí, era aquela coisa. Todo mundo perguntava. E eu me arrependo de não ter pego um backup. Eu usei o meu todo. Já era. Então, agora a gente vai se contentar com o que a gente tem. Vamos para o próximo. Esse lançamento aqui do Egeo Shock Mint, que eu já abri. E por sinal, eu odiei. Eu acho que tem outro aqui, não? Tem outro aqui atrás de mim ainda. Mas eu não gostei. Vou falar que eu não gostei. Vou desapegar. Mas isso aí é uma conversa pra a resenha que eu vou fazer. Porque é mesmo atrasada, gente. Eu vou trazer minha opinião. Não sei que ninguém se empenha. Ah, mas eu vou falar. E o maravilhoso Shock Berry. Que, gente, esse aqui merece um backup. Não tem mais. Só tem na loja. Então, vocês vão ver que vai chegar a backup dele. É o Egeo Shock Berry. O outro nem borrifei. Vamos ver esse aqui. Muito gostoso, tá, gente? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, chega de água na boca. Delicioso. Não vou falar só isso, gente. Porque senão, na hora de fazer a resenha, não vai ter o que falar. Essa sacola acabou. Vamos para a próxima. Eu estou correndo pra o vídeo não ficar muito longo. Aqui são os lançamentos mais recentes. E vamos lá. Vamos começar pelo polêmico Body Splash Biscoito ou Bolacha. Que, gente, eu já testei porque foi tanta polêmica. Eu falei, não é possível? E eu amei. Sai super alcoólico. Mas assim, gente, na minha pele ficou sensacional. Eu amei. Não achei que com cheiro de café. Na verdade, gente, eu acho que isso aqui ia ser uma... Não vou dizer, né? Mas eu acho que isso aqui ia ser de Oreo. Com certeza, gente. Com certeza não, né? Não tem certeza de nada. Mas é isso, eu acho. Amiga do céu, isso aqui tem cheiro de... Daquele biscoito... Eu falo biscoito e bolacha aqui, gente. Tanto faz. Cada hora eu falo uma coisa. Mas aquele biscoito que é bem chocolate, bem chocolatudo mesmo, chega e é amargo, sabe? Se você pegar o Oreo e tirar a bolacha dele só e comer sem o recheio, vocês vão ver que ela é meio amarga. E pra mim tem o cheiro disso. E no final fica com o cheiro do recheio. Pra mim isso aqui é Oreo puro. Isso aqui pra mim é Body Splash de Oreo. Inclusive a cor. E é sobre isso. Oreo. É, pra mim é isso. Nossa. Pra mim é Oreo. Vamos lá. Próximo. Gente, eu amei tanto que olha o tamanho do hidratante que eu peguei. Gente, não tô comprando mais hidratante. Porque eu tô cheia de hidratante. Mas esse eu fiz questão de ser do gigante. Biscoito ou bolacha cheirinho de baunilha com chocolate. Que pra mim é Oreo. Maravilhoso. Eu amei. Peguei, claro, o sabonete líquido calda de chocolate. Quem tá aqui sabe que eu amo sabonete... Gente, eu amo sabonete líquido. É o meu favorito. Eu uso em barra também, mas eu amo em líquido. E eu queria muito o gel esfoliante. E não comprei. Não consegui achar. Comprei as coisas de maquiagem, mas eu vou deixar pra outro vídeo, tá? Aqui eu só vou deixar hidratantes e perfumes. Pra não ficar muito longo. E eu acho que do Biscoito ou Bolacha só foi isso. De produtos assim. Aí eu vou pegar um que lançou há muito tempo. Que assim, eu só borrifei. Como eu tava grávida, eu fiquei muito enjoada. E agora eu vou borrifar de novo com vocês aqui. Pra ver se eu gosto ou não. É o Florata Flur da Eclipse. Quando eu tava enjoada, tudo era ruim, gente. Eu fiquei morrindo... Gente, eu fiquei morrindo de medo de não voltar a usar nada. Então tá aqui. Que já conhecem. Eu nem lembro desse cheiro. Só achei que eu fiquei enjoada. Bora. Ai, gente. Entrou na minha garça. Perfumável. Nossa, muito intenso o perfume pra noite. Ai, bom. Nossa. Mulherão. Perfumável mulherão. Amei. Bem noturno. Bem fechado. Oculento. Amei, gente. Florata Flur da Eclipse. Perfeito. Mais um lançamento. Esse aqui, o Celebre Agora. Eu não gostei do Celebre Sua Força. Assim, pra mim, eu não quis. Mas esse aqui, menino do céu. Nossa. Esse aqui, eu gostei. Eu não sou fã dos cítricos, mas esse daqui é um perfume que não siga a ser cítrico de Trinkhausen, sabe? É um perfume cítrico, mas que ele evolui pra um caramelo muito maravilhoso, muito gostosinho. Eu amei. Não fui buscar a canetinha. Porque aqui, acho que já tá o suficiente. E é muito bom. Gostei, viu, gente? Bem fresquinho. Bem dia a dia. Também não é nada assim, ó, meu Deus, que perfume, mas é ótimo. Agora, a próxima e última linha dessa, né? Tem mais um lançamento aqui, tá, gente? Que é a Cuide-se Bem Show de Banho. Que veio o sabonete líquido esfoliante. Veio também o loção resodorante hidratante. Veio, no caso, né? Eu comprei. O sabonete de patinho. Show de banho. Esse meu marido também pegou pra ele. Eu já... Esse aqui eu já testei. Não usei. Eu só senti o cheiro. Não achei nada demais, não, viu, gente? O resto, eu não testei nada. Aí tem o sabonete borbulhante. Que eu achei super interessante. E, por fim... O Body Splash, que eu também não senti. Eu mais, eu vou sentir lá. Junto com vocês. Lá na rede, lá do Tok Tok. Do Tok, sabe? Vocês entendem, né? Vou pra lá, gente. Se vocês puderem me acompanhar, vamos lá. Eu vou sentir lá. Tá? Vou testar lá. Que alguns já senti aqui com vocês. E o outro, eu vou testar lá. Gente, mais um lançamento. Botica 214. Fiz Paradise. E, gente, eu também não testei ainda. Vou testar lá também. E o hidratante, eu não quis, não. Se fosse acetinado, eu ia querer. Mas não é acetinado, então... Passei o hidratante. Vou usar com outro hidratante que eu tiver. Outro que eu vou sentir lá é o Glamour Midnight. Que também tá. Na verdade, essa aqui eu senti uma amostrinha. Mas, gente, pra mim, eu preciso sentir com um borrifador. Porque eu acho que fica outra vibe. Então, vou sentir lá. Mais um lançamento. Que é... Gente, eu ainda não testei. Mas, olha isso aqui. Vocês conseguem ver a textura desse hidratante? Eu acho que não tem necessidade nenhuma de vir no pote, gente. Essa textura é muito molenga pra... Pra vir em pote. Aqui é o hidratante do Lys Intenso. Que eu achei mais leve do que o do Lys tradicional. O hidratante, no caso. E o Lys Intenso eu não senti. Porque eu vou sentir com vocês lá também. Na rede vizinha. Então... E por fim, gente. Pra finalizar esse vídeo. Eu quis bem rapidinho mesmo. Pra não prender muito vocês. Porque vem muito vídeo por aí. O Linda. Que não é um lançamento. Na verdade, é uma nova embalagem. Que eles mudaram. E eu vou... Lembra do quadro que eu tenho aqui com vocês? Eu geralmente posto lá no Shorts. Que é... Mudou a embalagem? Mudou a qualidade? Será que... Quando muda a embalagem, muda a qualidade? Então eu vou trazer vários aqui. E vou levar pra lá. Pra rede do toque lá. Que olha essa embalagem, gente. Eu não sei se eu gostei. Se eu não gostei. Se eu gostei mais. Olha. E eu já tô testando. Pra ver se ele realmente mudou de qualidade. Quando mudou a embalagem. E vou contar tudo pra vocês. É o Linda tradicional. Quero também um outro Linda. Pra ver também. Fazer os testes. E eu já tenho a minha opinião. Do que eu já usei. Enfim. Já tá testado. Pra poder mostrar pra vocês. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que foi bem corrido. Mas mostrei aí por alto as novidades. E pra vocês também terem ideia do que vem por aí, né? Muito obrigada por assistir o vídeo. Deus abençoe a sua vida. Sua família. Sua casa. Seus negócios. Seus estudos. Tudo que você for fazer. E eu espero você aqui no próximo vídeo, tá? Não me abandona. Um beijo. Até mais. Tchau.